E aí 2B, eu já chego e me destaco, cuidado com o peso da banha, derruba o palco, tô tranquilão, e agora MCO Norte, se você deixar de fazer a zona norte, na moral nem que eu vem que vem no sapatinho, se liga no favor que eu chego e sou um só caminho, mas eu confesso com o playboy, você também é um só caminho daqui direto para Niterói, cê tá ligado meu parceiro, procedei, estou laço do pokémon, agora eu escolho você, vem que tem, não tem pai a ninguém, o rap bom vai além do que nota de 100, na moral ninguém vou te falar, gordinho assim, só o Cristo Redentor vai te abraçar, tô tranquilão parceiro, MCO Norte, agora eu mato um peixe boi do Polo Norte, foi tranquilão, maior vacilação, seu mamilo é ponto de referência de avião, e bota sua cara no chão, tá ligado mano na improvisação, não vou decorar pra me dar toa, não perco o sono, porque merda igual com você, com uma rima eu detordo, e tem que ter, aí, 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 apresenta os amores dele dentro do seu rote, demorou pra pular porque tava se andando no poste, essa rima tomando pra me dar a batalha, parceiro, eu chego e não deixo falha, sou louro do mesmo, tá ligado mas agora eu vou acabar contigo no improvisado, sabe por que, irmão, você se atura, barriga de trampolim, elas faz de fulatura, que levou aquela levantatura, então se liga, profilão, eu chego nessa corrimação, improvisação, eu fecho uma bolada junto com o seu irmão, seu equity senhor hoxe, oui o Yoshi que beleza, seu Yoshi compara e como uma princesa, também, tu é romance não, aí parceira, eu chego nessa improvisação, seu Yoshi, é o rap é sugero, ele engoliu a dança del don, e ele é o corpo belo, só vai usar um diário aquilo, eu acabo com você parceiro, eu te dou um tiro, tu me enxergou de corno meu parceiro, tranquilo, quero ver mostrar meca, ta ligado de que são, mamãe Aí, aí irmão, aí Eu sou gordo mesmo e tenho orgulho Quem não tem vergonha de ser do jeito que é Por favor, fala barulho Sabe por quê, meu irmão? Eu chego nessa morre com essa improvinação Aí, perante amigos meus Mas se não, somos iguais perante os olhos de Deus Sabe por quê? O preconceito hoje cai Aí, meu parceiro, hoje eu sobressai Sabe por quê? Chega o meu irmão Tu tá dançando lá, docinha, tudo bom Aí, meu irmão Hoje eu vou pra praia Passinho do Romano Mas eu acho lacra Se ligar no sapatinho MC Arasvalho, procura Fergim Pra mim tá uma vagabunda Venho batalhar com uma guia de macumba Aí, irmão, deixa eu te falar Pra me ganhar Pega a ajuda lá pros orixás Aí, parceiro, eu te aniquilo aqui na Giga É feio pra caralho, macumba P.P.O. Vai, o ritmo é esse aí Na casa do Senhor não existe satanás MC do Orbeiro, aqui jaz Aqui jaz um corno, vacilão, vou te falar Eu vou sentar no poste, tava alisando pra você sentar Cê tá ligado? A rima é muito louca Você sentou no poste de lição na sua boca Corno, tu é meu freguês Ele subiu na balança, ela falou um de cada vez Cê tá ligado? Eu descoço outra vez Mete o pé teu pingolinho aqui chinês Quer me gastar o gordinho? Ele levou da banha para ver o pingolinho Mete o pé na minha frente Vem que vem no sapatinho Porque a rima é ciente, negrinho Você é meu capaço Vou matar o tartaruga ninja fora do casco Vou dar moral, vou ter que te falar Nem a princesa do maru quer te dar Sabe por que? Tu é um sequela A princesa não dá pra quem tem a teta maior que a dela Ah, e o barato é muito louco Vem no sapatinho, me apresenta o macabro louco Se tu não tá ligado, eu sou MC Orocha Não gostou da minha rima, papador? Caralho, diabo! E aí, eu vou perguntar pra galera Quem gostou dessa batalha? Farbaru! Tá na resposta de dois E aí, DJ? Que finalização começa Que papo, hein? Que papo! Eu sou o Orochi, sou o só caminho Do que o gordinho comeu o seu bolo sozinho No seu aniversário Neguinho, tu é otário A estapa quente é muito vocabulário Na moral, vou te falar Cê falou de arma Um tiro de doze é lordinha pra atravessar Do trancolão, a barriga atrapalha Vem no sapatinho, a chapa é quente, eu sou canalha Vem, neguinho, olha o sonho A puxexe é do Kiko, a barriga é do inhonho Cê tá ligado, o que que aconteceu? Quer adivinhar, a mãe de Ná já morreu Acredito em por tu ser filho dela Vem no sapatinho, você é um sequela Tá ligado, meu parceiro, eu vou improvisando Dou um chute na tua bunda, a bola vai sair rolando Ah, meu parceiro, tranquilão MCO, nós te fazerá disposição Você é o vacilão Nem o Bill Gates consegue pagar sua lipoaspiração Cê tem fé, baby Aí, 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 ó Cê falou que ele enxerga o meu picolim Nem preciso, sua prima já faz isso pra mim Vai fazer um vacilão E tu tá tranquilando, meu parceiro na sessão Falou que ele só for, me faço rap Com o seu dinheiro na vitória, eu vou comer um pick-back Vai pra cima que pariu, pick-back é caro Sobre aquele tempo Aí, o papeteu vai ser novo Eu chego a hora que tá me passando Improvitação Aí, o microfone tá baixando Eu tô improvisando, tô junto com o Moro Aí, falou no meu peito, minha rima tinguida Vou babar nos peitinhos da quadrinha Não, 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 não Ó como é meu senhor, ó Cê sabe que comigo, amigo, você não pode Aí, me preconceito, é Raul Mas tu respeita o cara que vem botar daqui descalço? Aí, tu quer me enxerga de cordão Tá tranquilo, meu parceiro chega na sessão Aí, olha só, seu mentiroso Eu não quero um mal, não quero um doido Com o meu abraço fofo Tá ligado? Vocês pediram que eu sou Raul, tá ligado? Ai!